E aí E aí Para que essas mulheres periquem tu mostro tudo baita ola Viadinho pra falar besteira Incomodado se retire Virou para assada bebia tia Presta mais não esse grupo ta prestando mais não Vale a mulher como tu sofre Vale meu A você Tadinha ta sofrendo Tão bom Amo atário viad ai E aí E aí E aí